Dentro da rotina do dia a dia da sua empresa, eu aposto que uma das maiores dores é que você consiga manter a sua equipe motivada. Porque afinal de contas, dentro da sua rotina, você vai ter prazos e metas que precisam ser cumpridos. Se a sua equipe está desmotivada, consequentemente, esses prazos não vão ser cumpridos e o seu prejuízo financeiro é certo. Então, pra eu te ajudar em como motivar a sua equipe, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e assiste o restante desse conteúdo. Quando uma pessoa da sua equipe está desmotivada, isso consequentemente vai acarretar prejuízos ao seu negócio, direta ou indiretamente. Quando a gente fala sobre diretamente, pode ser um vendedor que não está vendendo, consequentemente, não te traz faturamento. Um profissional que deixa de atender um cliente com qualidade vai fazer com que você tenha reclamações. Mas a gente não tem que focar só em pensar no faturamento, mas sim sobre no ambiente de trabalho. Você já pensou que aquele profissional desmotivado, ele vai estar mais com sono, ele vai fazer mais reclamações, vai estar todo momento ali arrumando algum motivo pra reclamar? Consequentemente, isso vai desmotivar os demais profissionais da sua equipe e, consequentemente, mais problemas para a sua empresa. E pra gente falar o que que faz com que a sua empresa... A sua empresa... E pra gente falar como que você pode construir essa motivação dentro da sua empresa, é algo que vai fazer com que as pessoas se motivem a agir. Então, elas se motivam a uma ação. Então, dentro da sua rotina do dia a dia, você vai ter que estipular alguns pilares que você vai ter que deixar claro pra sua equipe, pra que elas se sintam motivadas. Dentre elas, a gente pode pensar sobre os objetivos. Qual é o objetivo da empresa e qual é o objetivo individual de cada profissional? Isso você vai trabalhar através de feedbacks e planos de desenvolvimento individual. Porque cada profissional vai entender aonde ele está e aonde ele pode chegar. Além disso, você tem que pensar que quando você estipula metas dentro da sua empresa, essas metas têm que ser alcançáveis. Então, não adianta você deixar claro qual é a meta, se a meta nunca vai ser alcançável. Porque isso vai gerar somente frustração nas pessoas do seu time. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E outro ponto a pensar é em relação à forma de se relacionar e ser transparente entre empresa e equipe. Afinal de contas, ninguém quer achar que está sendo escondido algo ali no dia a dia. Então, uma comunicação clara e transparente com a equipe vai fazer com que a equipe se sinta mais motivada no dia a dia por se sentir pertencente àquilo que está sendo construído. Para motivar os profissionais, nada mais importante do que um líder motivado. O líder vai ter que trabalhar mais a automotivação. Porque diferente dos demais profissionais, o líder vai receber menos feedback e menos acompanhamento direto do que os profissionais da empresa. Então, o líder tem que trabalhar a automotivação para que ele se sinta motivado e não desanime a própria equipe. E diretamente com a equipe, esse líder vai ter que trabalhar o reconhecimento desses profissionais, a valorização, influenciar no crescimento desses profissionais dentro da organização, influenciando ali diretamente para que cada profissional tenha autonomia naquilo que ele faz no dia a dia. Porque somente quando os profissionais têm autonomia, liberdade, se cria a responsabilidade, que é um ponto essencial para a evolução de cada profissional. E eu vou te pedir que você coloque aqui nos comentários alguma situação que você já trabalhou na sua empresa em relação a profissionais desmotivados e que vocês conseguiram reverter e causar novamente essa motivação. Dessa forma, você vai ajudar outros profissionais que estão passando pela mesma situação a saber como liderar um time de uma forma um pouco mais eficaz. E se você possui um profissional desmotivado dentro da sua empresa, eu te aconselho a seguir algumas estratégias em relação à comunicação. Quando a gente fala sobre comunicação, a gente está falando nesse caso de conversa mesmo. Já passei por situações, algumas mais específicas, outras menos, mas eu vou dar um exemplo básico do que pode acontecer e como você pode agir. Você está com um profissional que sempre foi muito bom e de repente ele passou a chegar atrasado, não dar satisfação, as entregas dele caiu e ele está a todo momento no celular. Como que você vai agir nesse caso? Você vai agendar um feedback com esse profissional. E quando eu falo sobre feedback, eu não estou falando de chegar em uma sala, todo formal, porque você não vai conseguir deixar esse profissional à vontade para que ele te traga a realidade do que ele está passando. Então, eu conduzo os feedbacks como uma forma de bate-papo, ouvir de fato profissional o que está acontecendo. Mas para que ele se abra, eu preciso dar uma abertura para ele que ele se sinta à vontade. Onde eu vou pontuar algumas coisas que estão acontecendo e vou falar claramente, eu preciso entender o que está acontecendo para que você tenha perdido ali as suas entregas, está se perdendo no uso do celular. E eu sempre deixo claro que se é algo pessoal e ele não quer trazer para mim, eu não preciso saber de fato o que está acontecendo. Se ele está com um problema com o filho, com o marido, com o irmão, algum problema financeiro. Porque isso é algo pessoal que não me diz respeito. Muitas vezes eles optam de fato em abrir o que está acontecendo e eu até mesmo consigo ajudá-los em alguns direcionamentos. Mas mesmo que eles não se abram tão profundamente, eu consigo entender que esse problema pode ser pessoal e não necessariamente da empresa com ele. Mas também pode ser um desalinhamento do profissional com o gestor, com outro colega de trabalho. Então, é o meu papel estar ali e entender o lado desse profissional. Uma vez que eu entendi o lado desse profissional, eu vou ter que colocar ali um plano de ação. Então, ok, te entendo, aconteceu determinada situação. Ah, mas é um problema com alguém da equipe? Então, ok, vou aconselhar que essa pessoa busque o outro profissional e converse. Porque, afinal de contas, a minha função aqui não é separar briga ou arrumar a situação dos demais. E sim criar uma maturidade no profissional que ele consiga resolver as próprias situações. Não resolvido, aí sim é minha parte, é minha função entrar em campo e ajudar esses profissionais como uma mediadora para a resolução de um conflito. Ah, e é um problema pessoal, a pessoa está muito cansada, está com problema com marido, mulher, o que quer que seja. Você está precisando de uns dias de descanso? Você precisa de um período de férias? O que você precisa para equilibrar um pouco a sua vida profissional e que você volte como o profissional que você era antes? E alinhado tudo isso, entendi o lado dele, expus o lado da empresa, a gente vai ter que fazer um alinhamento de expectativas. Para você, faz sentido continuar trabalhando na nossa empresa? Se faz, ok, vamos ter outro plano de ação e quais são os prazos para que ele apresente melhoria e consiga permanecer dentro da nossa empresa. Quando a gente fala sobre alinhamento de expectativas, a gente parece que é algo muito bobo, mas na verdade é algo muito sério. Não adianta você querer algo para o profissional que o próprio profissional não quer e o profissional querer algo que a sua empresa não pode oferecer. Então, a partir do momento que você consegue ter uma comunicação assertiva, alinhar expectativas, você consegue voltar a motivar esse profissional dentro da sua empresa. E só para reforçar, quando você tem um profissional que não está motivado dentro da sua empresa, você vai ter que alinhar quais são os seus planos em relação à motivação dos profissionais para trabalhar também a retenção deles dentro da sua empresa, trabalhar os aspectos de liderança que estão diretamente ligados na motivação desse profissional e a comunicação assertiva. Então, se você tem um profissional desmotivado, segue esse plano de ação que eu te falei que eu tenho certeza que você vai colher bons resultados. Aproveitando para encerrar esse vídeo e pedindo para você seguir a gente lá no Instagram, arroba tactusoficial, porque lá a gente vai soltar muito conteúdo em relação a empreendedorismo. E por último, não se esqueça que a Tactus é a contabilidade do seu negócio digital. Tchau, tchau.